E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente a gastroenterologia. Hoje enfocando o tratamento da intolerância à lactose. Vamos entender praticamente o que a gente tem que fazer para intervir nesse problema. Tranquilo? Eu convido você a participar aqui da comunidade que é de graça, é só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali e você já faz parte aqui. E claro, de segunda a sexta sempre tem vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Está convidado? Se inscreve e chega de blá blá blá. Vamos entender um pouquinho como resolver essa intolerância à lactose. Vamos lá? Bom pessoal, para a gente entender bem esse tratamento, a gente tem que relembrar o que é essa intolerância. Vamos passo a passo. Primeiro de tudo, a intolerância à lactose, ela é quando o paciente, de forma bem simples, o paciente ingere algum derivado do leite que tem a lactose, que é o açúcar presente, de forma bem simples, é o açúcar presente no leite e derivados, que ao ingerir essa lactose presente nesses alimentos, o paciente tem algum sintoma. E isso pode acontecer por falta de uma enzima ou não. Então, relembrando, o que é intolerância à lactose? O paciente come algum alimento, toma algum alimento que tem lactose. E ao ingerir ele vai ter sintomas. Isso vai gerar ali um mal-estar, tudo mais, né? E isso é intolerância. Agora, a gente não pode confundir intolerância à lactose com uma alergia à proteína do leite. Porque aí já é outra situação, a gente já não está falando aí de lactose. A gente está falando de proteína, alguma proteína que está presente nesse leite. E isso leva ali a uma reação alérgica, uma reação imunológica. Tem essa grande diferença. Então, o nosso foco aqui é o quê? É intolerância à lactose. Paciente que toma um leite, um copo de leite, que tem o seu açúcar, que tem o seu carboidrato, que tem a lactose. Paciente que toma esse leite que tem a lactose, ele tem sintomas. Pode ser diarreia, pode ser dor abdominal, distensão abdominal. Enfim, ele tem sintomas. E claro, isso pode ser por falta da enzima lactase, que digere a lactose. Tranquilo? Pode ser isso. Então, para ficar bem mais claro e mais fácil de você entender, como que é o processo normal da digestão da lactose, que está presente no leite, no queijo, no iogurte, enfim, como que é? Olha, presta atenção aí, paciente normal, ele vai ter no seu intestino os enterócitos, que são as células que ajudam a absorver, né? São células que ajudam a absorver os nutrientes que passam no seu intestino. E estão ali, dispostas ao longo de todo o trato ali desse intestino. Beleza? Então, os enterócitos, eles vão estar ali, eles liberam exatamente essa lactase, que é uma enzima. E o que essa enzima faz? Ela digere, ela degrada a lactose que está presente aonde? No leite. Então, lá no enterócito, no seu intestino, se libera essa lactase, que é uma enzima que degrada a lactose. E vai formar ali a galactose e glicose, que vai ser absorvida. Tranquilo? É basicamente isso. Isso é o normal. Agora, e o paciente que tem a intolerância, que tem a falta dessa enzima? Bom, o paciente, ele não tem a enzima, né? Tem a falta ou tem pouca enzima lactase no seu intestino. E o que vai acontecer? Basicamente, você não vai degradar a lactose, que está no leite. O paciente toma aquele copão de leite que tem lactose. Chega no intestino, não tem enzima. Ou tem pouca, né? Pouca lactase ou não tem. O que acontece? Não digere. Não digere a lactose. E ela vai seguir pelo intestino até chegar no colo, que é o intestino grosso. E lá no intestino grosso, pessoal, nós temos muitas bactérias. Mas muita bactéria mesmo. E o que vai acontecer? Essa lactose ali vai acabar sofrendo fermentação. E essa fermentação vai liberar gás. Gás hidrogênio. Que, inclusive, é explosivo, né? Agora, libera gás hidrogênio. Se eu estou liberando gás dentro desse intestino grosso, obviamente vai ter uma distensão. Então, primeira coisa, o paciente tem uma distensão abdominal. Tem aquele desconforto, né? Se sente ali distendido e tal. Primeira coisa. Por quê? Porque a lactose está sofrendo fermentação. Beleza? Então, sofreu fermentação, liberou gás. Gás hidrogênio. E distende. Distensão abdominal. Tranquilo? Agora, além disso, essa lactose aí, ela é um elemento que é osmótico nesse intestino. E o que isso quer dizer? Que ele puxa a água. E se essa lactose é osmótica e está no seu intestino, não foi digerida, está ali sofrendo fermentação, liberando gás hidrogênio, levando à distensão, e ele é osmótico, ele puxa a água para aquele lúmen do intestino, o que vai acontecer? Eu vou ter mais água naquele meio. Eu vou ter mais água no lúmen do intestino, onde está passando as fezes. E se eu tenho mais água onde passam as fezes, o que você acha que acontece? Diarreia. Paciente tem diarreia. Então, olha só, veja como é um efeito, né, em cascata, por falta da má digestão desse elemento, que é a lactose. Tranquilo? Então, ó, isso pode ser um dos elementos, um dos elementos que leva à intolerância à lactose. ou muitas vezes, esse paciente tem uma doença inflamatória intestinal. Então, por isso, deve ser investigado a fundo as causas que levam a essa intolerância, né, a esse desconforto, a esses sintomas, que o paciente, ao tomar um copo de leite, comer um queijo, um iogurte, ele tem desconforto, tem sintoma. Então, deve ser investigado. Aí você fala, beleza, chega, chega, eu quero saber como resolver, eu não aguento mais. simples. Como você resolve? Se o paciente tem problema ao comer esses alimentos, o que você faz? Logicamente, você vai falar, corta. É difícil. Tem gente que não consegue viver sem tomar um leite com um cafezinho. Ou, de não comer uma pizza porque tem queijo. Ou de tomar um iogurte, não sei. É difícil, né, muita gente tem dificuldade. Por isso, tem que fazer o quê? Um acompanhamento com um nutricionista, com um nutrólogo, né, que vai ver ali a forma melhor de você não ter esses sintomas. Porque, como eu falei aqui, algumas pessoas, elas vão ter uma intolerância ali, né, bem incisiva. E outras, elas até toleram um pouco. Então, você limita ali os alimentos com lactose, mas você não vai, né, e não existir derivados de leite na vida daquela pessoa. Então, você limita, vai adaptando de acordo com o paciente, né, às vezes, dois copos de leite, no máximo, é o que ele pode ingerir, intercalando. Ou, às vezes, nem isso, vai depender de cada situação. Então, a primeira coisa é a análise da dieta com nutricionista e nutrólogo, um médico ali que vai estar acompanhando essa situação. Agora, claro, se você tem essa intolerância e está tendo restrição alimentar, deve-se ater a uma suplementação de cálcio e vitamina D, porque senão você vai ter muitos efeitos ali, né, deletérios, principalmente nos ossos com enfraquecimento, entre outros problemas fisiológicos, né, devido à falta desses elementos. Então, uma suplementação deve ser seguida principalmente de cálcio e vitamina D. Agora, uma forma que, né, já é bem comum, mas que, é, pode ser uma forma, sim, de resolver, mas que não é, assim, o pulo do gato. Ah, tem isso aqui, resolveu. O que é que eu estou falando? Estou falando de tomar a própria enzima. Se o paciente tem intolerância por falta da enzima, você toma a enzima. Por exemplo, eu sei que eu tenho intolerância e eu estou afim de comer umas fatias de pizza. O que eu faço? Pego a capsulazinha de lactase, que é a enzima que degrada a lactose, e vou ingerir para mim comer esses pedaços de pizza que tem queijo que tem lactose. então pode ajudar, né? Ou em líquido, né? Quero tomar um iogurte, pego ali o líquido de lactase, misturo naquele iogurte, ó, mando ver. É uma forma. Agora, nem sempre vai resolver, porque vai depender de cada paciente, cada organismo é um organismo, então vale a pena tentar. Às vezes vai resolver, às vezes não. por isso que deve ter um acompanhamento médico. E aí eu digo para você que apesar desse método, né? Muitas vezes resolver essa situação, ele é esporádico. Eu não vou ficar ali tomando toda hora e enchendo a cara de lactose, de derivados de leite, sabendo que eu tenho esse problema, né? Por isso a importância do nutricionista. Vamos ver meios de substituir esses alimentos e quando você sentir vontade, vai lá e come o seu iogurte, come a sua pizza, come o seu queijo, enfim, mas algo esporádico, né? Então você tem essa opção do uso da lactase, o uso da própria enzima que vai degradar essa lactose. Agora, um alerta, se o paciente cortou, né, os derivados do leite, muitas vezes usa essa lactase e até faz a suplementação certinha e ainda continua com diarreia, com, né, distensão, aí é preocupante, por quê? Porque se você cortou esses alimentos, usa enzima e tudo mais e ainda sofre com sintomas, aí deve ter uma maior investigação. Tem que ver o que está acontecendo, porque pode ser outros problemas secundários. E se você resolve o problema de base, né, que está levando a todos esses problemas secundários de diarreia, esses problemas de distensão, você vai acabar resolvendo tudo. Então, tem que ter uma maior investigação, principalmente quando persiste esses sintomas, mesmo tendo restrição alimentar com alimentos, né, que derivam do leite. Belezinha? Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!